Eu vou passar para a Valéria, que é a pessoa da área técnica, que faz parte da Diretoria de Políticas Estratégicas. Ela vai apresentar a área técnica e apresentar a Elka, tá bom? Por isso que eu já vou colocar de volta aqui minha máscara, dizer ao pessoal que está com a gente que pode enviar comentários, dúvidas via chat e a gente vai acompanhar e posteriormente compartilhar com a Elka e Valéria, tá bom? Temos uma excelente roda de conversas nessa parte. Boa tarde, Elka. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou Valéria, sou enfermeira, estou à frente da Gerência de Saúde do Homem e Saúde do Idoso. Entre parênteses da pessoa idosa, toda vez que a gente tem saúde do homem e do idoso, muita gente acha que é do homem e idoso. Então, da pessoa idosa, a nossa gerência tem a missão de trabalhar as políticas de saúde e para a pessoa idosa em todo o território do estado e hoje a gente tem a grata alegria, né? O prazer de estar com o Elka, que vai trazer para a gente um pouco mais de conhecimento a respeito de como é importante as atividades para esse processo, algumas atividades nesse processo de envelhecimento. não apenas para as pessoas com mais de 60 anos, né? As pessoas ficam pensando muitas vezes, quando se fala de envelhecimento, as pessoas só pensam que está em processo de envelhecimento quem tem mais de 60 anos e, na realidade, esse processo é contínuo sempre, a partir do momento que se tem vida, essa vida está em contato de envelhecimento. e aí para a gente aprender um pouco mais com o Elka, que a gente possa trazer esses conhecimentos para a nossa rotina enquanto profissionais e enquanto seres humanos também, né? Então, muito obrigada, Elka, por aceitar o nosso convite e que a gente tenha uma ótima tarde de aprendizado e de troca de conhecimentos. Boa tarde, Valéria, Thalícia, boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente. Eu que agradeço o convite da Secretaria para conversar um pouquinho sobre a importância, né? Das atividades significativas no dia a dia do... Não só do idoso, mas do ser humano como um todo. Considerando esse processo de envelhecimento, desde o momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Então, eu agradeço muito o convite e poder estar aqui fazendo essa troca com vocês nessa tarde de hoje. Elka, a gente vai só desligar a nossa câmera aqui para ficar projetando só a sua imagem e, à medida que você ficou apresentando, a gente está na projeção dos slides, tá ok? Mas a gente está aqui acompanhando. Tá bom. Então, como eu comecei falando, né? O tema de hoje é a importância do engajamento em atividades significativas no processo de envelhecimento. Quando a Valéria veio me convidar para conversar um pouquinho sobre esse tema, a proposta inicial era que fossem trazidas a importância das atividades para a estimulação das habilidades cognitivas, ou seja, das habilidades cerebrais e mentais. E aí eu fiz a proposta para ela, para a gente conversar um pouquinho sobre as atividades significativas no engajamento nessas atividades e a importância para o envelhecimento como um todo e com esse foco também na cognição. Eu me chamo Elka Fernandes, sou terapeuta ocupacional, mestre em gerontologia, sou membro da atterapia ocupacional, que é uma empresa de terapia ocupacional daqui de Recife, e também trabalho no CAPS da Avicapistrano, que é o CAPS-3, transtorno de Recife. Então, para a gente começar a conversar, a gente vai trazer um pouquinho sobre qual é o principal indicador de saúde dentro do processo de envelhecimento, que é a capacidade funcional. E o que seria essa capacidade funcional? Seria justamente as habilidades relacionadas com a saúde, que permitem uma pessoa ser e fazer o que é importante para ela. Então, a OMS traz esse conceito como indicador de saúde, pois no processo de envelhecimento é comum que a gente tenha algumas doenças crônicas, e aí o conceito de saúde não vai estar somente restrito à presença ou à ausência de doentes, na verdade. Então, a gente vai considerar que o idoso tem uma boa saúde se ele for funcional, se ele tiver uma boa capacidade funcional. Esse vai ser o principal indicador de saúde da pessoa idosa. E aí, como é que a gente identifica a capacidade funcional? É justamente a capacidade de realizar e desempenhar as atividades de vida diária de maneira satisfatória. E o que são atividades de vida diária? São as atividades que a gente realiza no dia a dia, em geral. Sejam as atividades avançadas de vida diária, que nesse caso seriam as AAVDs, que são as atividades que a gente geralmente faz fora de casa. E a igreja, atividades de socialização, trabalho, as atividades instrumentais de vida diária, que elas são menos complexas que as avançadas, no caso, administrar a casa, conseguir cuidar da própria casa, administrar seus próprios bens. E as atividades básicas de vida diária, que são as atividades mais simples dentro dessa tríade, que são aquelas que a gente faz todos os dias. Tomar banho, se vestir, se alimentar. Como o nome já diz, são as mais básicas. Certo? Então, o desempenho que a pessoa vai ter na execução dessa atividade é que vai indicar se ela tem uma boa funcionalidade ou não. E aí, pensando nessa conjuntura que o mundo vem enfrentando com todo esse processo de envelhecimento da população, a OMS traz, no seu último relatório em 2015, que não existe uma pessoa criticamente velha. Houve uma mudança nas percepções de saúde e de envelhecimento. Tanto faz a gente ter aquela pessoa com 70 e poucos anos que estejam mais comprometidas do ponto de vista funcional, quanto a gente vê pessoas com 80, 90 anos que ainda conseguem correr, conseguem sair sozinhas, conseguem trabalhar. Então, há uma diversidade muito grande de pessoas idosas. E aí, isso vira um grande desafio para as políticas sociais. E esse desafio é justamente permitir que o maior número de pessoas alcancem trajetórias positivas nesse processo de envelhecimento. E aí, a Organização Mundial de Saúde coloca que, para a gente conseguir ter um grande número de pessoas alcançando essas trajetórias positivas, é importante que as barreiras que limitam a participação social dessas pessoas sejam quebradas. E aí, considerar a diversidade vai ser fundamental nesse processo para permitir que seja estimulada a participação social, Nesse caso, minimizar as iniquidades sociais, porque uma pessoa que tem uma condição socioeconômica inferior, ela não vai ter as mesmas oportunidades do que uma pessoa abastada, por exemplo, de acesso mesmo à participação social. E aí, pensando nesse conceito, por que essa participação social vai ser tão importante para garantir esse envelhecimento ativo, esse envelhecimento saudável? Alguns teóricos trazem como conceito de participação social uma participação ativa em assuntos e circunstâncias de relevância política e social, passível de ocorrer por meio de manifestação intelectual pública, de natureza teórica, artística ou jornalista, ou em atividade prática no interior de grupos organizados, movimentos, etc. Outro conceito traz que a participação social é em seu ético e político na realização das escolhas absolutamente livres e impreteríveis, por meio dos quais o ser humano inventa a si mesmo e o seu mundo. Então, é de fato você estar participando dentro da sua sociedade. Ou seja, desde a participação dentro de casa, por exemplo, a gente tem a nossa função, o nosso papel de familiar dentro daquela casa, por exemplo, a função, a minha função dentro de casa é fazer a lista da feira, é separar o dinheiro, é ficar responsável por organizar as finanças da feira, da alimentação e até no macro, né? Conseguir participar de organizações sociais, de grupos sociais, circular e ter a minha voz ativa. Os estudos mostram que a participação social, ela é o maior protetor cognitivo já identificado. Então, a participação social, ela protege mais o ser humano de adquirir uma demência, por exemplo, do que a própria dieta e a atividade física. Alguns estudos já mostram isso. Por que será que a participação social, ela é tão importante para a cognição, né? E para a garantia do bem-estar, da qualidade de vida e da saúde do adulto? Porque a participação social, ela promove engajamento. É como se fosse o ápice de engajamento. É aquilo que move você no dia a dia e lhe faz lhe tornar ativo dentro da participação diante de seus pares. E esse engajamento, o que significaria? Engajar-se significa ter um propósito, ter envolvimento naquilo que você está fazendo. E aí, a gente percebe que todas as atividades que estão importantes para a gente, que dão sentido à nossa vida, são consideradas as ocupações. E nessas ocupações, é que a gente consegue se engajar no nosso dia a dia. E a capacidade que a gente tem de se engajar nas nossas ocupações traz saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, por exemplo, tomar banho, para mim, é importante. Me maquiar, me arrumar, isso é importante, isso faz parte do meu dia a dia. É uma atividade significativa. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso estar engajada naquilo. Então, a partir do momento que essa atividade é significativa e ela produz esse engajamento no meu dia a dia, então, isso vai me trazer bem-estar e qualidade de vida. E é importante que eu esteja colocando em prática isso. Então, seja desde tomar banho, por exemplo, que é uma atividade mais básica, até trabalhar, que é algo que me move, algo que me deixa feliz. Então, todas as atividades que são importantes e significativas vão ser consideradas ocupações. E para garantir o engajamento nas ocupações, é importante que a gente tenha nossas habilidades pessoais e contextos favorecendo o desempenho dessa ocupação. Então, por exemplo, para a gente conseguir dirigir, a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter memória, a gente precisa ter várias funções cerebrais e a gente precisa ter também as funções sensório-motoras, como a gente tem preservada, para poder conseguir executar aquela ação. Então, para a gente se engajar nessas atividades, é importante que as nossas habilidades estejam preservadas, assim como é importante que a gente tenha um contexto adequado. Então, eu preciso ter condições financeiras de comprar um carro, eu preciso que a minha cidade seja possível andar de carro. Então, a gente precisa não só ter as nossas habilidades pessoais, mas também um contexto que favoreça a execução dessa atividade e que garanta que a gente esteja engajado mesmo. Então, Bernardo e Carvalho colocam que as ocupações são uma forma de identidade social. Então, as ocupações que a gente escolhe executar um longo de nossa vida, ela vai nos mostrar quem a gente é diante da sociedade. e também a própria identidade social da gente vai influenciar na escolha das nossas ocupações. Então, é uma vida em mão dupla. E aí, elas colocam também que o contexto cultural vai influenciar nas escolhas das nossas ocupações. Então, como as pessoas compartilham, como elas criam e como atribuem significados a cada atividade desenvolvida no seu dia. E aí, o contexto cultural é um dos fatores que mais vai refletir no repertório de atividades do indivíduo. E o que seria esse repertório de atividades do indivíduo? São justamente as atividades que eu executei ao longo de toda a minha vida e que eu executo até hoje. E esse repertório de atividades ele muda ao longo da vida. Então, as atividades que eu fazia quando eu era criança não são as mesmas que eu executo hoje em dia. Vai depender da minha necessidade individual, das minhas preferências, das minhas capacidades e das oportunidades que vão ser oferecidas para mim. Considerando a questão do ambiente físico, o ambiente social e o ambiente cultural também. a gente tem essa divisão das nossas ocupações que são as básicas das experimentagens avançadas de vida diária como eu já expliquei nisso. O descanso e sono também entra dentro das nossas ocupações. A educação que é o ato de estudar e aprender novas coisas. O nosso trabalho e o lazer também. Então, essa é uma outra proposta de divisão e de classificação das ocupações. E quais seriam as atividades importantes para estimular o cérebro? Se a gente for pensar que a participação social, que o engajamento são grandes protetores cognitivos, a gente vai perceber que toda atividade que é importante para mim, ela vai ser importante para estimular o meu cérebro. Então, desde as coisas mais simples como alimentação, como investir, até as coisas mais complexas como varrer uma casa, administrar as finanças da casa, trabalhar, cuidar dos filhos, também vão ser importantes para estimular o cérebro. O mais importante é que a gente não deixe de executar essa atividade e continue fazendo até o fim da vida. Nos pacientes com demência, por exemplo, o engajamento em atividades publicitativas irá favorecer a estimulação das habilidades remanescentes e a possibilidade de evitar o curso da doença. Então, um paciente que foi diagnosticado com demência, a partir do momento que a gente consegue fazer com que ele continue executando as suas atividades significativas, então o curso da doença poderá ser modificado. Por quê? Porque ele vai estar mais funcional ao longo da vida e vai conseguir passar mais tempo com esse desempenho satisfatório. Então, quanto mais a gente estimular o idoso a manter as atividades que ele já faz e que estão importantes para ele, melhor. Mais saúde, mais funcionalidade, a gente vai garantir isso por mais tempo. E aí, vale salientar que o profissional habilitado para facilitar o engajamento das pessoas com dificuldade em suas ocupações de acordo com as habilidades e o contexto que ele vive é o terapeuta ocupacional. Alguns estudos mostram que dois textos da saúde na velhice podem ser influenciadas pelos hábitos de vida adotados ao longo de suas trajetórias. Então, para que a gente tenha um envelhecimento de sucesso é preciso que haja um movimento ativo com a vida, ou seja, manutenção das ocupações significativas. Então, a gente se manter ativo e funcional por mais tempo possível. E aí, como garantir um dia a dia com engajamento? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a manutenção de uma rotina produtiva. Por quê? Porque a partir do momento que a gente consegue organizar e consegue colocar na nossa rotina atividades significativas e atividades estimulantes, a gente consegue garantir que a gente execute essas atividades e aí tornar, passar a ter hábitos mais saudáveis e conseguir se manter mais funcional por mais tempo. E como é que a gente consegue manter uma rotina produtiva? primeira coisa, ter as atividades diárias organizadas é importantíssimo a gente conseguir organizar o horário de cada atividade e o que é que eu vou fazer em cada parte do meu dia, principalmente começar pelas básicas, então a hora que eu acordo, me levanto, vou escovar os dentes, tomar a café de manhã, tomo o meu banho e me arrumo para começar o meu dia. Manter sempre as atividades significativas presentes, então se eu gosto de bordar, se eu gosto de ler, se eu gosto de fazer atividade física, então é importante que eu mantenha isso na minha rotina e que eu não deixe de ser enrolida pelo dia a dia. Ah, porque eu tenho filhos, tenho netos para tomar conta e aí acabo que fico preso às demandas da casa e da família e deixo de lado aquelas atividades que me trazem bem-estar, que me trazem satisfação. Então, isso não deveria acontecer. Essa coisa de você conseguir organizar e colocar tudo no papel facilita muito, principalmente a organização do tempo. Ter atividades potenciais para a gente, então, o que seriam essas atividades potenciais? Atividades que estimulam diretamente o meu cérebro, atividades que me façam fechar, que me façam aprender coisas novas, que coloquem o meu cérebro, que desafiem o meu cérebro. E colocar as atividades de maneira rotineira, ou seja, atividades sistemáticas. Por exemplo, eu adoro caminhar, mas tem semana que eu faço isso, tem semana que eu não faço. Então, se é algo que eu gosto de fazer, que é importante para a minha saúde, eu devo tornar isso rotineiro, eu devo tornar isso sistemático. Então, pelo menos três vezes na semana, eu vou ter o meu horário de fazer uma caminhada. Então, é importante vocês entendam que para a gente poder conseguir ter uma rotina, é importante que as coisas aconteçam de maneira sistemática. Uma coisa que acontece de modo esporádico não é considerada rotina. Então, rotina são justamente padrões de comportamento que são observáveis, regulares e repetitivos e que fornecem uma estrutura para a vida diária. Então, essa rotina vai ajudar a gente a ter uma estrutura e conseguir ter um norte no nosso dia a dia, vai facilitar o dia a dia. E aí, qual a importância da rotina? Serve como um dia das atividades cotidianas, auxilia no desenvolvimento da confiança, da segurança e da autonomia, favorece a orientação temporal e melhor a administração do tempo. Então, eu já vou ter um norte do que eu vou fazer durante o dia. Eu vou conseguir me organizar melhor. Eu já vou saber o que vai vir depois se eu vou ter mais segurança, mais confiança, vou ficar menos ansioso. Eu vou saber em que parte do meu dia estou, em que dia da semana eu estou, porque de acordo com cada dia da semana tem atividades que eu faço segunda parte sexta, tem atividades que eu faço sexta e quinta. Então, isso vai me ajudar também a me orientar no tempo. vai me manter mais organizado, mais estável, mais produtivo. Então, se eu consigo organizar o meu tempo, eu vou conseguir brechas para incluir mais atividades e me tornar mais produtivo. E permite uma melhor integração dos aspectos sociais, físicos e psicológicos. Porque se eu tenho uma rotina com harmonia, se eu tenho uma rotina que tem atividades de várias áreas das minhas ocupações, eu vou conseguir manter essa harmonia entre as minhas habilidades sociais e físicas e psicológicas. Eu não vou, por exemplo, ter uma rotina voltada só para trabalho, uma rotina voltada só para serviços domésticos. E aí, eu trouxe esse quadro que a gente construiu, quando eu falo a gente os integrantes da ato e terapia ocupacional, que relaciona justamente a rotina, uma rotina produtiva com as funções do cérebro. Então, em relação à função do pensamento, por exemplo, o que é que uma rotina pode favorecer e estimular o nosso curso do pensamento? Então, vai nos ajudar a ter um controle melhor da desorientação temporal. Por exemplo, um idoso, na medida que ele acorda, segue para escovar os dentes, vai tomar café da manhã. A partir do momento que ele faz isso todos os dias, ele já começa a se situar que ainda é de manhã. Depois que ele sabe a hora do almoço, depois do almoço ele sabe que já é a tarde. Então, tudo isso, se for realizado todos os dias da mesma maneira, isso vai começar a ser incorporado na vida dele e isso vai facilitar a orientação temporal e assim minimizar a confusão mental. Do ponto de vista emocional, a rotina ajuda a controlar a ansiedade, minimizar a frustração, exercitar a flexibilidade mental, pois vai deixar a pessoa mais segura, ela já sabe o que vai fazer depois. A experiência de si e do tempo vai favorecer uma autonomia, então ele vai poder escolher o que é que ele vai colocar dentro da rotina dele, como ele vai se organizar para fazer isso. Sinceramente, a personalidade é um dos aspectos principais que irão definir a rotina, pois a minha rotina vai ser diferente do outro, porque somos pessoas diferentes, gostamos de coisas diferentes, temos habilidades diferentes. relata a energia e disposição, então a rotina ela deve favorecer a disposição da pessoa, por exemplo, de manhã você colocar atividades mais ativas e ao longo do dia diminuindo o ritmo das atividades e desacelerando perto da hora de dormir. A rotina vai ajudar a gente a ter um sono melhor, porque a gente vai conseguir se organizar e nos preparar para descansar, para dormir. Atividades que estimulem a linguagem são interessantes para a gente colocar numa rotina rica e mais produtiva. Tomem objetos, alimentos, pessoas, fazer atividades de leitura, e também a variedade de atividades que compõem a rotina como realização de passeio, atividade culinária, administração de finanças, isso também vai ajudar na questão das funções executivas. Realizar treinos, ou seja, repetição de atividades específicas, por exemplo, idosos que têm dificuldade de vestir uma camisa com botão, então à medida que ele for treinando isso, cada vez que ele fizer mais, ele vai adquirindo mais essa habilidade. E a questão da memória também, uso de diário, caderno de atividades, lembrar momentos vividos, como o cinema, leitura, encontro familiar, também pode estimular a memória, a partir do momento que a gente vai ensinando esse tipo de atividade na nossa rotina. Então, quais são as atividades que devem encontrar nessa rotina? rotina de medicação, atividade física, as básicas, religiosas, atividades que promovam convívio familiar, atividades que promovam socialização, atividades de cuidados com a casa. Lembrando que tudo tem que estar de acordo com a demanda, interesse e motivação da pessoa. A atividade física é importantíssimo de colocar na rotina a atividade física. E vale lembrar que deve ser sempre indicada por um profissional qualificado. Atividades de socialização que agora estão sendo feitas de maneira diferente através da tecnologia, mas não encontrar amigos, familiares, formar novos vínculos é importantíssimo. A questão da espiritualidade, a atividade religiosa é essencial na rotina, fortalece a fé e é um ótimo recurso para a socialização também. Atividades prazerosas como ouvir música, culinária, jogos, atividades que tragam sensação de prazer e bem-estar. Trabalho voluntário também promove muito bem-estar. atividades de leitura e uso de tecnologia, participação em grupos. agora também a gente está tendo e por algum motivo de doença, de acometimento, eu não consigo mais realizar. Então, adaptar é a palavra de ordem. Seja desde o uso de algum dispositivo de ajuda, algum dispositivo de tecnologia assistida. Até tentar dividir essa atividade em etapas e realizar apenas as etapas que conseguir. E aí, a gente traz que o terapeuta profissional, ele é o profissional capacitado para adaptar e facilitar justamente o engajamento das pessoas que têm dificuldades de realizar suas atividades significativas. e como é que a gente vai além, né? Porque a gente entende que quanto mais eu continuo fazendo as minhas atividades importantes, eu vou me manter mais funcional e mais ativo por mais tempo. Certo, mas eu quero ir além. Então, o grande segredo é aprender coisas novas. Então, sempre proporcionar desafios para o cérebro. E aí, conversando rapidinho um pouco sobre o contexto atual, né? A pandemia da Covid-19, ela trouxe uma mudança brusca de rotina, o medo do incerto, o medo de morrer, experiências de perda, estresse, perdas do isolamento social. Tudo isso vai convidar a gente para se manter saudável, com a saúde mental preservada, uma necessidade de transformação. Ou seja, a gente vai precisar ressignificar tanto as nossas relações consigo mesmo, as expectativas que eu tenho de um futuro próximo, as relações com as pessoas, eu vou estar, principalmente os idosos, vão estar afastados dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que convivem no dia a dia. As suas relações com suas próprias ocupações. Então, antigamente, eu saía para ir no supermercado, que era uma coisa que eu adorava, agora eu não posso mais. No máximo, eu peço pelo aplicativo. E as relações que a gente tem com a nossa própria casa. Antigamente, a minha casa era o momento, era o lugar de eu realizar o quê? Meu descanso. Meu lazer, eu sempre fazia fora de casa. Agora, eu vou precisar ressignificar, porque eu estou fazendo trabalho, descanso e lazer, tudo dentro da minha casa. E aí, eu trago algumas dicas, né? Para a gente enfrentar esse momento de pandemia, de isolamento social. Inicialmente, primeira coisa, faça uma lista de quais são as atividades diárias que você vem fazendo atualmente. Então, o que foi que eu fiz hoje? Escovei os dentes, tomei banho, tomei café da manhã e assim por diante. A partir do momento que você estiver com todas as suas atividades do dia listadas, eu sugiro que você faça uma lista dos seus papéis ocupacionais. O que é isso? São as posições que a gente ocupa nos grupos sociais. e colocar na ordem de importância. Por exemplo, eu sou trabalhadora, cuidadora, amigo, membro de família. Então, separar todos os papéis ocupacionais que eu exerço e aí colocar numa ordem de importância. O que é mais importante para mim? Lembrando que esses papéis são tudo aquilo que geram ocupações para a gente. Por exemplo, membro de família me gera ocupação. Cuidar do meu filho, cuidar do meu neto, trabalhador me gera ocupação, que são as atividades de trabalho. Então, colocar isso numa ordem de importância. Depois, fazer uma lista do que precisa melhorar. Quais são as suas satisfações em relação ao desempenho dos seus papéis? Então, eu estou satisfeita com o meu desempenho de trabalhadora? Eu tenho conseguido dedicar o meu tempo que eu gostaria? Como membro de família, eu estou conseguindo desempenhar a minha atividade? Como... serviços domésticos eu estou conseguindo? Então, colocar o meu nível de satisfação e também a sua satisfação em relação às atividades na sua rotina. Tem algo que está demais? Estou trabalhando demais? Tem algo que está de menos? Tem algo faltando? Por exemplo, está faltando atividade física? Eu preciso inserir? Eu preciso incluir? Então, fazer esse balanço? E aí, depois que eu estiver enxergando as minhas necessidades, eu preciso melhorar o meu desempenho no meu papel ocupacional, eu preciso diminuir um pouco dessa atividade, eu preciso incluir essa que não está na minha rotina, eu vou pegar um papel em todos os dias da semana, os horários, manhã, tarde e noite, e vou começar colocando. Desde as atividades essenciais, as mais essenciais, as mais básicas, como a banha, me alimentar, e a partir daí eu vou aumentando o nível de complexidade, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, de trabalho, e aí distribuindo nesse planejamento semanal. Não esquecer de manter uma harmonia entre as atividades e garantir tempo para atividade física, descanso e lazer, que muitas vezes são deixados de lado. E assim, o que a gente pode considerar diante dessa explanação? Se o engajamento em atividades significativas, ou seja, nas ocupações, é fundamental para a proteção das habilidades cognitivas. cada vez que eu me engajo em atividades importantes, que me trazem satisfação, bem-estar, isso vai proteger o meu cérebro de uma possível demência, por exemplo. A participação social envolve bastante engajamento, então, quanto mais eu estou participando da minha vida em sociedade, mais eu estou engajada, mais eu estou contribuindo, estou ativa. A participação social é um fator protetor de cognição mais eficaz quando ocorre junto à dieta saudável e à prática de atividade física regular. Ela é a mais importante das três, mas ela é muito mais potente quando tem as três juntas variadas. Aprender coisas novas é uma ótima maneira para a gente estimular o cérebro e ir além. Mantém uma rotina produtiva e organizada é uma ótima estratégia para se garantir o engajamento nas ocupações, porque quando eu consigo organizar tudo no papel, eu consigo possibilitar de fazer aquilo que eu tenho deixado de lado por algum motivo. As ocupações devem ser realizadas mesmo que se precise de alguma ajuda para executá-la, para se garantir nos engajamentos. Então, se aquela pessoa ela amava fazer bolos, mas hoje ela não consegue fazer todas as etapas da atividade de confeccionar o bolo, mesmo que ela consiga pelo menos mexer o bolo e aquilo foi importante para ela, é importante que ela continue executando e não deixar de lado porque eu não consegui fazer a atividade como um todo. E o terapeuta ocupacional é o profissional capacitado para facilitar e auxiliar o indivíduo no gerenciamento de suas ocupações. Então, está disfuncional, está com dificuldade de gerenciar a rotina, está com dificuldade de conseguir retomar aquela atividade tão importante que foi deixada de lado, pede ajuda para o terapeuta ocupacional e a gente está disponível para poder contribuir. É isso, esses aqui são os meus contatos e eu estou à disposição de vocês. Elka? Oi. Ótima a sua explanação. É interessante que, assim, em muitas situações, as pessoas tendem a querer proteger a pessoa idosa e limitá-la de realizar algumas atividades, até as atividades rotineiras que cabiam parte da vida dessa pessoa, fez parte a vida inteira e, à medida que as limitações fisiológicas começam a surgir, principalmente relacionadas à visão, às vezes até a agilidade mesmo, os familiares em geral tendem a proteger essas pessoas idosas e aí dizem, não, não precisa fazer, deixa que eu faça para você, não precisa sair para comprar nada, porque está perigoso para comprar a calçada. Então, nesse caso, qual é a sua sugestão em relação a esse comportamento? Veja, a gente precisa avaliar caso a caso, por exemplo, no caso de um receio do risco de queda por conta de uma calçada? A premissa básica é a questão da segurança, então a gente precisa realmente colocar a segurança em primeiro lugar, só que aí precisa ser avaliado junto ao familiar e junto ao aquele idoso qual o risco real e se tem alguma forma de minimizar esse risco ou até de excluir esse risco para que essa atividade continue sendo feito, principalmente quando o idoso tem autonomia, então ele pode opinar, ele pode escolher em relação à própria vida, a gente não pode deixar isso de lado, no caso de não ser algo seguro, no caso de algo que realmente não vai poder ser feito, tentar viabilizar, por exemplo, a ir da farmácia a uma outra farmácia que também seja mais seguro ou mesmo que seja pedir por telefone que ele faça esse processo porque ele vai conversar com o rapaz da farmácia para poder escolher quais são os produtos que ele vai querer comprar tentar envolver e continuar engajado naquela atividade de comprar medicação então ele não vai mais comprar fisicamente mas ele pode comprar de outra forma mas com tanto que ele permaneça engajado nesse processo eu entendo que com essas atitudes a gente está incentivando a autonomia preservando na realidade a autonomia dessa pessoa né tem uma pergunta aqui no chefe Maria Andrade ela diz assim é rálido incentivar as pessoas idosas realizar atividades com grau de dificuldade maior do que eles estão acostumados então a primeira coisa que a gente tem que ver é o nível em que a pessoa se encontra e a partir daí ir provocando e promovendo os desafios aos poucos não por exemplo palavras cruzadas que geralmente são vendidas nos níveis fácil médio e difícil e a pessoa está acostumada a fazer no nível fácil eu não vou pular logo para o difícil então tentar ver tentar graduar né esse desafio e ir aumentando aos poucos né porque se eu mudar bruscamente para algo que seja muito difícil possa ser que a pessoa se frustre e aí ele possa acabar desistindo de fazer por conta disso a gente eu estava pensando aqui que nesse como a gente está vivendo um momento de pandemia e que a restrição de locomoção está sendo grande para todas as pessoas independente da idade né para a preservação mesmo da saúde de cada um de nós mas e aí a participação por exemplo em cursos presenciais nesse momento não é viável para ninguém mas e aí em algumas situações é possível acessar cursos virtuais mas aí acho que a gente pensar naquelas pessoas idosas que não têm acesso por exemplo a nenhum dispositivo eletrônico que permita o acesso à internet ou a essa interação com essas tecnologias mais avançadas que tipo de atividades a própria equipe de saúde de repente pode sugerir para que sejam desenvolvidas pelas pessoas idosas do seu território como eu falei no momento de pandemia a gente vai precisar ressignificar muita coisa a nossa casa é uma das coisas que a gente mais vai precisar ressignificar porque a gente está o tempo todo agora dentro dessa casa então essa coisa da estimulação do aprender coisas novas também vai ser feito dentro de casa então a primeira coisa que o profissional de saúde deve observar é o que é que tem nessa casa disponível e que pode ser útil a essa pessoa idosa no caso o cérebro ele ele aprende mais e desafios então tudo que for novo para aquela pessoa né tudo desde um bordado é desde cortar uma salada fazer um bolo tudo que seja algo de novo vai gerar aprendizado e vai estimular o cérebro então alguém da família que tem uma habilidade diferente que possa estar ensinando a esse idoso e por exemplo um idoso a maioria dos homens nunca se envolveram em atividades da casa se ele tiver disponível e tiver motivação para a partir de agora se envolver né e topar e achar legal pode ser que uma atividade simples como cortar as verduras separar o caroço do feijão seja algo novo para ele e aí vai trazer esse estímulo para o cérebro dele certo? então é preciso investigar mesmo esse ambiente e ver o que é que tem disponível nesse ambiente que pode ser orientado para que para que essa rotina continue rica e não é porque ele deixou de sair de casa que agora não vai mais produzir já se deu para entender tem aqui mais uma pergunta de Maria Andrade que eu acho que se encaixa mais ou menos no que eu perguntei há pouco ela pergunta como o profissional da atenção básica da saúde pode incentivar esse engajamento acho que foi naquele momento que você estava falando exatamente sobre esse engajamento da frente das pessoas e todos nas atividades de casa mesmo e de outras atividades que possam ser desenvolvidas né? Exatamente tudo que for novo e que provocar o desafio para esse cérebro vai ser válido e aí a gente cascavilhar lá se tem algum neto se tem algum filho as crianças o que a gente chama de interação intergeracional isso estimula muito e favorece muito o estimulador do cérebro do idoso porque a criança ela está sempre trazendo algo novo o jovem está sempre trazendo algo diferente para propor e para fazer junto com esse idoso eu acho que estimular também o estreitamento dessas relações isso é fundamental a partir de agora a gente tem as crianças mais tempo dentro de casa também que as crianças são ao nosso favor do que só elas ficarem demandando e ficar focadas só nessa coisa do cuidar né? que a gente sabe que é a realidade de muitos idosos que é cuidar dos médicos Eu particularmente tenho sido bastante estimulada pelo meu filho caçula eu tenho três filhos e na realidade é pelos três porque tem duas adolescentes que estão sempre vendo alguma coisa nova e aí elas vêm com termos novos que acabam me fazendo buscar mais informações né? eu acho que apesar de todo o transtorno que o isolamento social está impondo esse tempo dentro de casa confinado com a família tem permitido as pessoas reaprenderem a viver e a conviver né? eu acho que a gente está tendo essa oportunidade no meu caso eu lamento não poder estar próximo dos meus pais porque eles moram no interior e aí desde que começou essa pandemia a gente não pôde mais estar presencialmente juntos mas a gente tem procurado sempre se comunicar e aí pensando nessas situações Elta de pessoas idosas que vivem que estão isoladas como por exemplo na situação dos meus pais eles são dois idosos de 74 anos graças a Deus são hívidos mas eles eles estão na casa na casa deles lá numa cidade do interior e não tem recebido visita o contato deles tem sido só com telefone meu pai ainda tem contato com algumas pessoas fora porque como ele é agricultor então ele ele vai num sítio que é perto de casa mas ele vai sozinho ele não trabalha com ninguém lá mas aí nessa situação de pessoas que estão realmente confinadas em casa sem estar se relacionando sem estar podendo se relacionar presencialmente com outras pessoas que orientações a gente pode sugerir nessa circulação ou seja algo que a gente tem estimulado muito é esse contato das pessoas de fora mesmo que seja por uma ligação por um que também se torne sistemático então antigamente eu ligava só no final de semana agora eu vou tentar ligar todos os dias para o meu pai por quê? porque a questão do isolamento da sensação de solidão isso é um dos fatores de risco por exemplo para a depressão né então essa coisa da falta da perspectiva de futuro a gente não sabe o que vai acontecer com o que ele já manda então isso também é um outro risco e aí esse tratamento social ou seja por uma ligação que ela é fundamental ela é fundamental e a gente tem a orientação para que se torne algo mais sistemático do que era feito antes para que esses vínculos eles sejam estreitados e aí sem funcionar um pouco essa coisa da solução e do isolamento então tentar manter um horário todo final de tarde é o horário que eu ligo para minha mãe por exemplo então tornar isso um hábito de fato entende? e aí vai ajudar também naquelas orientações que você estava falando da rotina né? isso mesmo a distância é uma maneira de colaborar isso o idoso ele já vai ter aquela expectativa de que no final do dia ele sabe que vai ter o contato com o ente querido então isso já dá uma sensação de conforto já dá uma sensação de de acolhimento mesmo sabe? para aquelas pessoas que estão convivendo com os idosos em casa em relação a cuidados por exemplo como uso de medicação é viável permitir que o idoso maneje sozinho as suas medicações ou pelo menos gerencie o horário da tomada dessas medicações em relação ao horário geralmente é indicado pelo médico o horário que vai ser tomada a medicação mas o idoso ele tem condição de administrar a medicação dele nunca ocorreu um erro o filho ele percebe que o idoso que consegue administrar isso de forma tranquila é indicado que ele continue porque é algo que faz parte do autocuidado dele é algo que também vai estar estimulando o carinho dele ele tem que lembrar do horário da medicação ele sabe quais são as medicações que ele vai tomar em cada horário então é algo que continua estimulando agora a partir do momento que a gente vê se o idoso não está tão seguro em relação à administração dessa medicação a gente lembrar que a premissa básica é a segurança então a gente não pode arriscar se o idoso ele tome dois remédios seguidos por a gente porque a gente sabe que isso pode trazer um risco muito grande então é preciso que isso seja avaliado a condição real dele poder administrar essa medicação se tiver condições pode continuar fazendo em relação você colocou aí se ele não estiver seguro se houver essa uma percepção de falha de memória recente recente e isso começar a se tornar recorrente há alguma indicação da terapia ocupacional para trabalhar essas situações por exemplo sempre que a gente percebe que o idoso está perdendo as habilidades para realizar aquela atividade às vezes também devem ter vir de maneira gradativa então se ele tem trocado uma vez ou outra e a gente acha que aquelas caixinhas de medicação ou então o mapa de medicação vai ser suficiente para ele conseguir se organizar se orientar e lembrar que tumor é e não tumor aquela então a gente pode propor um recurso desse tipo e aí o familiar vai o que? A pena é supervisionar ele não vai chegar lá e entregar a medicação para o idoso tomar não o idoso vai até o local onde está medicando vai ver qual é o remédio que vai tomar a pessoa vai estar até pode estar distância mas que possa conseguir conferir isso vai estar supervisionando e ver o que ele fez com a cura caso a gente veja que a tentação de um dispositivo não vai resolver o problema porque as normas de segurança alguém deve assumir essa atividade e aí entregar a medicação para que ele possa tomar isso é importante ser avaliado pelo profissional para poder ver realmente qual o nível de capacidade que ele tem de continuar administrando com alguma ajuda ou não eu tô vendo aqui que tem mais uma pergunta de Lília Sampaio se eu não me engano Lília Sampaio foi colega nossa aqui da Saúde da Mulher em Tainha ela pergunta o seguinte como fazemos para conscientizar o idoso sobre atividades que claramente percebemos que ele não está com autonomia para fazê-las por exemplo dirigir isso é um grande desafio a gente também enfrenta esse desafio para o profissional geralmente a gente também pede ajuda dos médicos que acompanham o paciente quando a gente vê que realmente não tem condições de dirigir a gente trabalha a questão também da agnosia que é a capacidade dele desenvolver alguma crítica em relação ao estado de saúde real dele e aí poder ir refletindo e mostrando para ele que realmente ele não tem condições e essa coisa do trabalho em parceria entre profissionais de saúde isso funciona muito legal porque a gente consegue manter uma linguagem única e aí ele vai perceber que é uma orientação geral de todos os profissionais de saúde que acompanham ele mas não é algo fácil é um desafio realmente não tem receita de bolo cada caso é um caso e precisa ser trabalhado com muito impacto Lília falando parou nessa questão de dirigir e aí eu lembrei que meu avô isso era criança ele parou de dirigir depois que ele sofreu um pequeno acidente atropelando uma sombrinha no terreiro de casa mas assim graças a Deus não foi não foi nada grave né mas e a família já vinha conversando com ele a respeito mas aí quando aconteceu isso ele disse não poderia ter sido um neto meu então está na hora realmente de parar e aí existem às vezes outras situações que não relacionadas à direção de um automóvel de um automóvel mas a operação de um de um tipo de equipamento que possa pôr em risco a a integridade física mesmo da pessoa ou de outras pessoas né mas é interessante isso eu só pra comentar o que eu imagino realmente é um desafio fazer esse tipo de diálogo com uma pessoa idosa porque ao mesmo tempo assim tem muitas pessoas que querem se sentir útil fazendo determinadas atividades né e já que elas tinham muito costume de fazer alguma atividade dentro de casa principalmente quem mora no interior né e eu tenho também vivenciado esse tipo de desafio mesmo à distância com o meu pai de ser muito ativa e querer continuar naquelas atividades que não tem mais sentido naquele momento pode ser além da sua capacidade física então é bem interessante assim esse comentário tanto da Líbia quanto essa discussão que a gente está fazendo aqui porque envolve autonomia né exato só que aí eu vou falar mais uma vez a segurança ela tem que estar em primeiro lugar e prefere ser trabalhado com ele justamente essa crítica e idosos que são acompanhados por terapia dos ocupacionais a gente pode estar utilizando também outras atividades que vão dar essa sensação de valor de uso de sensação de manter-se produtivo ainda e aí a perda daquela outra atividade não vai ter tanto impacto como teria se ele não conseguisse uma necessidade instituída uma ocupação perosa por exemplo eu acho que essa 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 discussão e essa explanação eu acho que traz reflexões para a gente não apenas para lidar com as pessoas idosas mas essa uma reflexão pessoal para a gente também pensar nas nossas limitações que vão surgindo ao longo da vida por questões sejam por questões fisiológicas sejam por outras questões e que muitas vezes a gente tem essa dificuldade emocional de lidar mas que a gente precisa também trazer essa reflexão para a nossa vida pessoal recentemente eu participei de uma conversa onde se falou a respeito de como as pessoas não se preparam para a aposentadoria e isso isso traz um dano emocional muito grande esse despreparo porque fica aquela sensação de entre aspas de inutilidade o que não é real né porque eu eu penso que mesmo quando a pessoa tem alguma limitação física ele impeça por exemplo de se acumular com maior facilidade ou com maior facilidade mas o aprendizado que essa pessoa tenha adquirido ao longo da sua existência certamente vai possibilitar que ela repasse esse conhecimento transforme esse aprendizado de forma produtiva que seja positivo para a sua atual condição de limitação seja a qual com a limitação e que vai certamente contribuir para outras pessoas exatamente é algo que a gente discute bastante também na terapia ocultacional que é a questão do projeto de vida a gente deve ter projeto de vida até os últimos dias da nossa vida é porque pensar em projeto de vida que é algo que eu queira conseguir algo que eu queira conquistar é eu me manter ativo me manter engajada em coisas que são importantes para mim e que tem propósito que tem objetivo que eu queira conseguir alcançar ainda então isso acontece muito na questão da aposentadoria e tem alguns terapeutas ocupacionais que fazem um trabalho voltado para a preparação da aposentadoria que é justamente isso tentar ajudar a pessoa a gerenciar quais serão os projetos de vida dela a partir de agora e para que isso continue por toda a vida por mais simples que o projeto de vida seja deve ser investido e deve ser continuado porque se a gente não tem propósito de vida a gente vai vivendo um dia de cada vez sem motivo sem propósito sem objetivo sem nada inclusive é uma das coisas que a gente estimula muito no CAP quando eu trabalho é a gente ter um grupo projeto de vida que nem está acontecendo agora por conta da pandemia mas que era muito legal e muito produtivo que era trabalhar com os padres o projeto de vida mesmo dentro da vida e aí tinha um projeto desde os mais simples possíveis até os mais complexos como trabalhar voltar a exercer uma atividade laborativa quanto conseguir sair de casa para ir na padaria mas esse era o projeto de vida daquela pessoa de uma vida da sua condição então isso é algo que é muito importante e precisa ser muito discutido dentro da gerontologia porque não é porque a pessoa está idosa porque está próximo ao fim da vida que não deve ter projeto de vida porque isso move a pessoa e mantém a pessoa engajada em sua própria vida e traz sensação de bem-estar e qualidade de vida eu lembrei a pouco você na sua explanação eu lembro que você falou em algum momento a respeito da interação intergeracional né eu tive a oportunidade de assistir a uma apresentação de uma equipe de agentes comunitários de saúde que atuavam em uma unidade básica que ficava ao lado de uma creche e essa equipe ela percebeu como como era conflituante o convívio entre as crianças que estavam na creche e os idosos que frequentavam a unidade básica e aí eles ficaram esse grupo de agentes comunitários ficaram sensibilizados com aquilo e pensaram o que a gente pode fazer e aí resolveram criar um grupo de roda de conversa entre os idosos e as crianças de início os idosos não queriam porque eles eram que as crianças eram muito bagunceiras que elas corriam demais que elas passavam feito um furacão vendo a hora derrubá-los mas aí eles aceitaram alguns aceitaram a proposta inicial e aí eles ficaram fazendo essa reunião tornou-se rotineira e aí muitas vezes o idoso aqueles grupos de idosos nem precisavam estar na unidade naquele dia da semana num determinado dia mas eles iam porque era o dia de fazer esse encontro com as crianças e aí eles tinham o momento de contar a receita da vida deles ou falar sobre a infância falar trazer os ensinamentos os aprendizados de cada um deles e havia troca com as crianças porque as crianças também elas tanto faziam os questionamentos como elas traziam também os seus aprendizados e aí houve uma melhora inclusive da qualidade de vida desses idosos muitos deles tinham a maioria tinha doenças crônicas que viviam sempre com necessidade de reajuste de conduta terapêutica e a partir desse momento que foi inserido nesse convívio muitos deles fizeram melhora da qualidade de vida e redução da necessidade de algumas intervenções que eram realizadas do ponto de vista clínico e as crianças passaram a se comportar melhor também e a entender que era preciso ter cuidado para não derrubar o idoso as limitações desses idosos então assim foi um momento que a gente achou bem interessante inclusive tem algumas ILPIs na Europa por exemplo que proporcionam durante a semana por exemplo o encontro das crianças com os idosos usando como se fosse uma proposta terapêutica mesmo para melhorar o humor deles para melhorar a questão da convivência Elka nós temos aqui mais uma mais uma contribuição Juliane e Damiana Juliane eu conheço que ela é enfermeira e foi residente passou com a gente um tempo aqui ela está ela é enfermeira sanitarista pela Universidade de Pernambuco e ela diz o seguinte não tenho perguntas porém gostaria de agradecer pela palestra que foi bastante rica e esclarecedora parabéns a Elka Valéria Talita e a todos envolvidos que possamos levar a chatemática ainda mais ainda mais além junto aos nossos idosos acolhendo-os em nosso dia a dia e nas nossas atividades cotidianas incentivando a sua autonomia de alguma forma de acordo com cada particularidade sempre com segurança e amor obrigada Juliane obrigada pela participação aqui pelos erogios sabe realmente foi foi um tempo bem prazeroso e eu acredito que de bastante bastante assim conhecimento realmente para todos nós eu queria agradecer mais uma vez a Elka pela sua disponibilidade em estar aqui conosco trazendo um pouco do seu conhecimento enquanto terapeuta ocupacional dizer pra quem está nos acompanhando que se porventura chegou já no meio da apresentação de Elka e posteriormente a essa web palestra ela vai ser postada no no canal da telesaúde e aí as pessoas que não puderam acompanhar desde o início vão poder assistir na íntegra a apresentação de Elka e é isso Elka muito obrigada mais uma vez que a gente possa estar juntas fisicamente no futuro em mais um momento pra gente discutir mais um pouco sobre as temáticas relacionadas ao envelhecimento eu te agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês também foi ótimo e estou à disposição pra o que vocês precisarem pra esclarecer qualquer dúvida estamos juntos também agradeço mais uma vez a Elka representando aqui a equipe do Nucla telesaúde agradeço a Juliane a todos que estão aqui com a gente participando de forma síncrona e especialmente a Valéria a pessoa que fomentou esse momento aqui com a gente chamou Elka então pra gente tem sido assim muito maravilhoso poder fazer parte dessa agenda com vocês com a diretoria de Maíra e todas as áreas que estão vinculadas a essa diretoria e dizer que a gente está com mais duas webs agendadas essa semana que vai ser na quinta com a endocrinologista doutora Marisa a gente vai estar discutindo atenção a pessoa com diabetes e no enfrentamento da pandemia porque a gente algumas algumas rotinas da atenção primária mudaram e ao mesmo tempo a gente tem que manter a produção de cuidado dessas pessoas e na sexta-feira a gente também tem outro web no fundo da tarde pra quem puder participar tá na nossa agenda tanto no nosso canal no Instagram quanto no portal do Núcleo Telesaúde então fiquem à vontade pra participar se puderem tá bom e essa web como a Valéria falou vai estar no canal do YouTube o Telesaúde SESBAPE esse que está projetado aqui na nossa tela então gratidão acho que né Valéria a gente termina é difícil esse momento terminar sabe é o campurquizinho né a gente precisa desse momento de sentir que está perto de várias pessoas então tem sido as webs tem sido um momento assim de afeto mesmo mas é isso gratidão enorme e a todos que estão aqui com a gente né compartilhando esse momento de troca até a próxima tchau 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 Obrigado.